A Laticínios Azeméis Produtos Látios Limitada é uma empresa com experiência de três gerações, dedicada à produção e comercialização de queijo flamenco em formato bola-prato e manteiga. A sua missão é oferecer aos clientes a melhor experiência sensorial, com a qualidade e suavidade que caracteriza os seus produtos. A Laticínios Azeméis procura inovar no processo de fabrico, de forma a otimizar a produção, entregando ao consumidor a melhor qualidade, com o paladar tão procurado pelos clientes. O compromisso da Laticínios Azeméis é a confiança de comprar produtos fabricados com o mesmo carinho e dedicação que sempre existiu. A Universal tem um paladar único com uma textura suave e teor de sal equilibrado, adaptando-se aos paladares mais exigentes. Na sua longa experiência, consolidam a sua presença no mercado interno e sentem a necessidade de expandir para novos mercados. De momento, exportam para Angola e França. Os clientes Laticínios Azeméis são importadores, exportadores, traders, distribuição moderna e grossistas de distribuição alimentar. Legenda por Sônia Ruberti A Laticínios Azeméis A Laticínios Azeméis A Laticínios Azeméis A Laticínios Azeméis